Seja bem-vindo ao WebTech Technology. Vamos aprender agora como adicionar ali o banner topo. Lembrando que esse banner é rotativo, tá? Eu vou fazer o passo a passo no Photoshop. Então acesse seu painel administrativo. Acessando seu painel administrativo, vá na aba, né? Número 6, laranja, em Adicionar Banner. Vamos clicar. Prontinho. Tô com essa aba aberta, né? O que eu devo fazer? A primeira coisa, né? Você exigir a arte, né? Que esse banner, as dimensões dele, está sendo vendido aqui em publicidades, né? Ele já informa pro seu cliente a dimensão. Tanto pra ele, até pra você tirar a dúvida, né? A dimensão aqui, né? Aqui, se é o cabeçalho, ele tem 612 pixels por 80, né? Então você deve seguir essa regrinha também, né? Então vamos lá. Acessando o painel administrativo, clicamos ali em Adicionar Banner, abriu essa área. Mas aí você vai fazer a arte do seu cliente. A gente vai disponibilizar um Photoshop pra download pra isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui tudo isso. Não. Então você, com esse Photoshop, que o Fireworks já tá na versão CS6, tá? Que muitos programadores utilizam. Mas esse aqui é o CS3, é o que vai estar disponível, que eu tô dando o tutorial que vai estar disponível na versão portátil, né? Mas na versão portátil e trial, pra você usar durante 30 dias. Se você quiser utilizar um Photoshop garantido, né? Ideal pra você comprar uma licença e comprar um original e não usar pirata. Então vamos lá. Acessando, né, aqui o Photoshop, que é o Fireworks, né? Clique aqui em Novo Documento, né? PNG e vamos fazer nas dimensões recomendadas, né? Então o fundo eu vou deixar ele customizado pra ele ficar diferente. Vou deixar ele em vermelho, tá? E aqui eu vou deixar ele 612 pixels, né? Por 80 pixels, que é o que tá recomendando ali na própria venda, né? Da publicidade ali, né? Que é o Banner do Cabeçalho, 612, né? Por 80. Ele é um Banner randômico, ou seja, ele carrega aleatoriamente. Ele pode carregar o mesmo, ele pode carregar o anterior, o último e assim sucessivamente. Ele não carrega na ordem sequencial. E assim deixa o site super interessante e sempre carrega uma coisa diferente. Então vamos lá. Selecionando, né? Eu cliquei, eu já abri o meu Photoshop. Cliquei aqui em Adicionar o Banner. Em Adicionar o Banner, abriu essa área pra mim. E eu tô aqui no Photoshop pra abrir o Banner. Escolhi em Customizar, deixei em Pixels, marcado, escolhi a largura de 612 por altura de 80 pixels. Pronto. Vou abrir aqui a cor que eu pré-determinei, que é vermelha, nas dimensões que eu, né, determinei também no Photoshop. Então, eu vou adicionar aqui apenas uma descrição, né? Eu vou apagar na sequência. Vamos deixar assim mesmo, não é? Não. Banner. Topo, né? Só pra você entender, usar um pouquinho a lógica aí, né? Então vamos lá. Temos o Banner topo. Vou aqui em File. Em File eu vou selecionar aqui em Salve As. Eu vou, né, colocar Banner 600, 612, né? Um xzinho que vai determinar por 80px, né? Tá aqui, 612. Vou mudar aqui pra JPEG, pra ficar mais leve, né? Pra não ficar forçando, porque o PNG é muito pesado. E pronto. Salvei aqui. Banner topo, né? Só pra ilustrar pra você. Então, tem aqui, salvo ele no Photoshop. Agora eu vou voltar novamente. Adicionar Banner. Adicionar Banner tem aqui. Vou buscar uma imagem a partir do meu computador. Então eu busco essa imagem, que é o Banner, né? Vamos, né, adicionar aqui. Ele é um Banner 612 por 80. Topo. Banner topo. 612 por 80. Aqui eu posso também adicionar um código do Google AdSense, né? Eu apenas gero o código lá do Google AdSense. Lembrando, gente, que não fazemos parte do Google. Então o suporte com o Google AdSense, você tem que estar extremamente ok com o Google lá, que é o Google AdSense, né? Tá tudo ok, gerou o código responsivo, cola aqui. Mas não damos suporte ao código não funcionar aqui, porque... Se ele não funciona, é porque não validou sua conta lá, porque ele é um visualizador de código externo, essa área, né? E se ele não funciona, é porque tem algum problema no código externo, porque ele apenas busca o que tá lá. Então você deve validar sua conta sempre no Google AdSense, se colocar o código aqui, ou no site gerador de código de terceiro. Lembrando, se for código malicioso, o Webtech suspende automaticamente. O próprio Webtech Firewall, que é o sistema de segurança do próprio site, ele suspende, e a gente analisa. Você pode até ser suspenso por tempo indeterminado. Então, até a gente investigar a sua conta. Então, vamos lá. Ele selecionou o banner, topo, né? Que seria o banner que a gente criou lá no Photoshop. Deixa essa parte em branco, o data de início e fim, porque em alguns computadores dá conflito com o Java. Então, vamos selecionar o grupo, né? Que é o grupo banner topo, né? Que é a lógica que você vai usar aqui, que é bem simples. Se ele é o topo, é o cabeçalho, é o banner topo. Então, selecionei lá. Agora eu vou adicionar aqui a descrição do meu cliente para me encontrar, né? Me achar aqui no meio de vários clientes. Ó, esse aqui é o cliente Y, X e assim sucessivamente. Vou deixar marcado como blank, né? E vou adicionar aqui a URL do site do cliente, para quando ele clicar nesse banner, ele ser direcionado para esse cliente, né? Aqui eu vou colocar no caso o nosso, né? Em seguida, eu vou clicar em inserir. O banner é adicionado com sucesso, né? Está aqui certinho. Então, basta ir atualizando o site ali e aleatoriamente ele vai aparecer aqui. Prontinho, ó. Banner topo. Fácil assim, né? Como que eu faço para apagar esse banner? Entra aqui, né? No seu painel administrativo, gerenciar banners, né? Você vai filtrar esse banner, que é o grupo do banner topo, né? Que onde determina para onde esse banner vai é o nome do grupo. Então, vamos selecionar aqui o grupo, né? Deixa eu arrastar isso aqui. Então, vamos selecionar o nome do grupo, banner topo, clicar em aplicar, né? Ou melhor, filtrar. E aqui vai aparecer todos os banners que tem cadastrado no topo. Eu posso apenas pausar ele clicando aqui, tá? Ele vai ficar vermelhinho, tá? E não vai aparecer mais no site. Ou eu posso clicar aqui no lixo e ele vai apagar, tá? Então, é básico, é simples assim, tá? Aqui ele fica vermelho e não aparece. Se eu quero apagar todos de uma só vez. Se ele está verdinho é porque está aparecendo no site. Toda vez que atualizar o site vai ficar randômico lá, né? Se eu quiser apagar todos de uma só vez, aqui do grupo que eu selecionei, embastação e marcha, lixo, filtro, aplicar. E ele vai apagar todos de uma vez. Se apagar só um, né? E basta clicar aqui em lixo e ele vai apagar. Não é bom ficar editando o banner, tá? Porque ele recorta essa imagem para ficar responsível em várias telinhas. É bom sempre adicionar ele do zero, né? Apaga e adiciona ele do zero. Simples assim, você aprendeu a editar, apagar e adicionar o banner topo. Até a próxima.